Socorro, me ajude! Socorro! Foi como eu disse antes, seu policial, ele passou conosco a tarde toda e depois... e depois ele estava com sua professora. Ah, senhorita Clavel, senhorita Clavel! Senhor embaixador, viu minha menorzinha, minha Madlane? O nosso pepito sumiu também. Oh, meu filhinho! É possível que o garoto e a garota tenham fugido juntos numa aventura romântica? Absolutamente não! Definitivamente não! Sim. Talvez se o garoto fosse francês... Agora, estamos fazendo o todo possível. Temos bloqueios de estrada por toda parte, unidades extras foram convocadas. A melhor coisa a fazer é ir para casa e deixar isso com os profissionais. Mas isso, doutor... Não precisa esquentar sua cabecinha. Senhor embaixador, temos isso sob controle. Esse tipo de coisa acontece toda hora. As crianças vêm ao circo, seus pequenos olhos ficam cheios de grandes sonhos de onde eu deveria estar e logo... O que aconteceu com a freira? Hoje houve a denúncia de duas crianças desaparecidas no parque no fim da tarde. A polícia francesa está atrás do filho do embaixador da Espanha na mudança e de uma garotinha estudante. E se nunca sairmos daqui... Não iremos para casa. Sua família vai pagar o resgate. A sua também. Eles não podem. Eu não tenho família. Como assim? Eles se foram. Estão no céu. Eu sinto muito. Tudo bem. Aconteceu faz tempo. Eu acho que os meus não vão me querer de volta. Eu dou muito trabalho. Você dá muito trabalho. Mas sabe, você tem carisma. Você acha mesmo? Sinto falta das garotas. E da senhorita Clavel. Não se preocupe, Madeleine. Eu não saio sem você. Eu prometo. Obrigada, Pepito. Nada mal. As autoridades pedem ajuda e cooperação pública na busca do departamento de polícia. Agora os esportes. Como ela pode ter fugido? Acham que ela está bem?